How's it going? Meu nome é Paulo Vieira e hoje vamos aprender as várias formas de se utilizar o do, a palavra do. A primeira seria, what time is the next bus do? What time is the next bus do? Qual o horário do próximo ônibus? A segunda, when's your baby due? Para quando é seu bebê? When's your baby due? My baby is due in March. Meu bebê é para março. When's the first payment due? When's the first payment due? Quando vence o primeiro pagamento? The phone bill is due tomorrow. The phone bill is due tomorrow. A conta de telefone vence amanhã. The phone bill is due tomorrow. A conta de telefone vence amanhã. This bill is past due. This bill is past due. Esta conta está vencida. This bill is past due. A conta de telefone vence amanhã. A conta de telefone vence amanhã. A conta de telefone vence amanhã. O voo foi cancelado devido ao mau tempo. O cano estourou devido a muita pressão. As lojas estavam fechadas devido a greve. Beleza. Agora vocês já sabem como utilizar essa palavra estranha do. Espero que tenha gostado. See you next time.